Começa bem suave, como se estivesse sussurrando essa mensagem ainda. Bora lá, prepara, respira. Veja o mundo perdido no frio Sem amor Pronto a perecer Uma chama numa noite no deserto Guiou um povo A terra da promessa O coração do homem se esfriou Ainda assim a chama do amor Prevalecerá Vem, aumente essa chama Vem, ser luz e esperança Vem, ser o céu de quem não tem lar Ser calor onde o frio está Veja o mundo perdido no frio Sem amor Pronto a perecer Uma chama numa noite no deserto Guiou um povo A terra da promessa O coração do homem se esfriou Ainda assim a chama do amor Prevalecerá Vem, aumente essa chama Vem, ser luz e esperança Vem, ser o céu de quem não tem lar De quem não tem lar Ser calor onde o frio está Vem, aumente essa chama Vem, ser luz e esperança Vem, ser o céu de quem não tem lar Sendo onde o frio está Vem, segura-me, irmão Vem, pra gente transformarmos essa chama Chama Vem, aumente essa chama Vem, ser luz e esperança Vem, ser o céu de quem não tem lar Ser calor onde o frio está Espero que você tenha aprendido, então compartilha, deixa o seu like E se inscreva no nosso canal, um beijo